O ginásio do SESI outra vez recebeu um bom e vibrante público para dar força ao Pato Basquete. No começo, homenagem ao jogador americano, Cobb Bryant, 41 anos, que recentemente morreu em acidente com queda do helicóptero, onde entre as pessoas estava também sua filha. Com o jogo em andamento, o Pato fez um primeiro quarto equilibrado. Terminou com apenas dois pontos atrás do São Paulo. Equipe que tem jogadores diferenciados, como o Léo Mendel, filho do ex-jogador Paulão, o Jordinho, o Jefferson e o Chamel. Atletas que dificilmente erram lances de três pontos. No segundo quarto, a diferença aumentou para seis pontos, mas a torcida não desanimava. E a equipe esboçava a reação com bons lances, mas era difícil segurar o São Paulo. Equipe que também é novata no NBB, mas com um elenco de peso. No terceiro quarto, a diferença foi para 14 pontos. O Pato continuou em busca da reação, que não veio, apesar do esforço da equipe. Final, Pato 86, São Paulo 106 pontos. E a equipe de São Paulo, com a qualidade que tem, a gente não pode dar esse mole, essa falta de atenção. Eles abriram a vantagem, souberam controlar o jogo. Acho que a nossa lição que a gente tem que tirar hoje é a mesma que a gente vai tirando todos os jogos. A gente sabe a qualidade do nosso time, Mas se a gente não tiver atenção durante os 40 minutos, a gente vai ter muita dificuldade. A gente fica feliz demais, né? Eu acho que quanto mais o basquete for fomentado no Brasil, é melhor para o esporte, né? Eu nunca tinha vindo para o Paraná, Pato Branco, e fico feliz em poder jogar aqui também. Conhecer outras partes do país. Espero que o projeto tenha vida longa aí, e que o basquete aqui seja uma tradição também. Desde o início da competição, o São Paulo está entre os primeiros. É um dos fortes candidatos à final do NBB. A gente está acertando alguns ajustes agora na fase de classificação, porque a gente teve algumas derrotas que a gente não podia ter. A gente vem jogando com pouca consistência durante os jogos. A gente está tentando acertar isso para chegar no playoff fortalecido, e poder chegar em um eventual final, né? O Pato venceu duas partidas até agora. Mas o importante para a diretoria, comissão técnica e jogadores, é o projeto, que é pensado a longo prazo. Hoje, equipes como o São Paulo vêm aqui nos parabenizar pelo projeto. Equipes que já vieram aqui, como Franca e outras grandes equipes, estiveram aqui e falam que é só elogios para nós o projeto. Sabemos que não é fácil, é uma batalha diária para poder construir aqui isso, mas com o apoio das empresas, patrocinadores, colaboradores, voluntários, essa torcida que tem apoiado o dia sócio-torcedor, enfim, a gente tem conseguido. Nesta quarta-feira, o Pato Basquete recebe o Flamengo no ginásio do SESI. A equipe desembarcou na manhã desta terça-feira no aeroporto municipal de Pato Branco. Para a diretoria, será o principal confronto do NBB deste ano em casa para o Pato Basquete, que é a única equipe do sul do país na competição. O time carioca lidera o NBB Novo Basquete Brasil. É o jogo do ano, né? Jogo contra o campeão brasileiro, o campeão sul-americano, o campeão mundial, com grandes craques de seleção brasileira, dominicana, uruguaia. Então vai ser um tecido de craques aqui, um grande jogo.